Eu tinha aquela alegria, sabe, de ir na lotérica? Ai, vou tirar minha Bolsa Família. Às vezes meu filho, mãe, eu quero isso. Tá bom, filho, vou tirar minha Bolsa Família, eu te dou. Mas e agora? Sem? Faz falta. A gente conta com esse dinheiro, né? Pagar bilhete único das crianças, né? Fazer uma compra de supermercado, que ajuda muito esse dinheiro. E essa Bolsa Família me ajudava, porque eu comprava fruta para os meus filhos. E aí já não tenho essa renda a mais. Com menos de seis meses, ele começa a cortar os benefícios. Vai chegar uma hora e a gente vai lá e não vai ter mais esse dinheiro para a gente. Eu acho que foi por causa do governo. Porque eu estava recebendo e, de repente, essa mudança do governo aí, foi cancelada a minha Bolsa Família. O nosso salário não dá. E agora eu estou sentindo falta, né? Porque faz falta para a gente. O nosso salário não dá para a gente.